Fala, empreendedores! Beleza? Diogo Mitsuda? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês 4 estratégias comprovadas dentro do marketing digital pra você obter resultados no seu negócio online. Mas antes de começar a falar, eu vou deixar pra você um recadinho. Se você gosta do assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição que eu falerei só nesse assunto no outro canal que eu acabei criando só pra isso. De importação do AliExpress, Gearbest e também da revenda pra você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas. Então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Passando então o recadinho pra vocês, vamos pra primeira estratégia que é comprovada dentro do marketing digital. A primeira estratégia seria você criar conteúdos de qualidade. Você tem que estar passando conteúdos que criam valor pra sua audiência. Não adianta você criar conteúdos apenas pra criar volume dentro do seu canal, dentro do seu blog. Porque eles vão acabar lendo esse conteúdo e não vão acabar criando valor algum pra eles. E eles vão acabar desescrevendo da sua lista. Ou se você também tem um blog, eles não vão mais visitar o seu blog. Ou nem vai entrar e nem vai se inscrever no seu canal no YouTube. Então a primeira coisa é você criar conteúdos que tragam valor pra sua audiência. Porque se você não levar esse tipo de valor, vai acontecer essas formas que eu falei pra você. Então por exemplo, se você criou uma estratégia de estar levando resultados, sendo em qualquer tipo de nicho, você vai mostrar resultados pra pessoa, como você fez isso dessa forma, passo a passo, ou cria um ebook pra ela pra ver quais são os passos que você fez pra chegar a X resultado. Você criando valor pra sua audiência, tenha certeza que você vai acionar o gatilho da reciprocidade. Ou seja, a pessoa ela vai ficar tão grata com você ter passado esse tipo de conteúdo, que ela vai pensar, nossa, se o conteúdo dele de graça já é desse jeito, eu vou se inscrever no canal dele, eu vou comprar o produto que ele tá indicando. Então se você começar a criar conteúdos que criam valor na sua audiência, tenha certeza que você vai ter muito resultado dentro do marketing digital. Independente se ela for o conteúdo em vídeo, conteúdos em artigos no seu blog, ou até mesmo na sua lista de e-mails. O que você vai ter que focar é criar valor através do seu conteúdo de qualidade. A segunda estratégia que você está criando dentro do seu marketing digital, que é comprovado durante muito tempo, é você recolher o e-mail delas. Ou seja, através do seu e-mail marketing ou autoresponder. Se você fazer dessa forma, você pode estar recolhendo esses e-mails e estar entrando em contato direto com ela. Muitos falam que caíram essa questão de contato através do e-mail marketing, caiu de moda e tudo mais. Só que, na verdade, ainda continua muito forte essa parte do e-mail marketing. Você pode ter resultado sim através disso. Mas qual a estratégia que você pode estar fazendo para recolher o e-mail da sua audiência? Você pode criar um presente para ela, um bônus, sendo um e-book. Você cria um e-book com um conteúdo de qualidade dentro, e assim você pode fazer no final desse e-book uma CTA. Ou seja, uma chamada de ação para que ela clique no botão que você deixou no final lá do e-book, e ela possa adquirir um curso, um treinamento que você indica para ela. Por que é importante você criar um conteúdo de qualidade? Porque você vai acionar o gatilho da reciprocidade. Ela vai pensar, poxa, esse conteúdo me ajudou muito, e eu vou sim realmente adquirir esse curso, esse treinamento, o que você está oferecendo para ela, lá na CTA, no botão embaixo do e-book. Então assim, ela vai acabar comprando com você, e assim você vai ganhando a sua comissão através desse e-book. Então essa é uma estratégia muito básica, que funciona muito bem dentro do marketing digital. A terceira estratégia é você não vender para vender. É isso mesmo, é uma estratégia muito básica, que muitos dos afiliados iniciantes pecam, e acabou errando nisso. Por isso que elas não acabam vendendo através do marketing digital. Ou seja, como que funciona esse tipo de estratégia? Você vai ter que entrar em contato com a pessoa através do e-mail, ou WhatsApp, se você quiser também entrar em contato com ela. Você passa dicas gratuitas mesmo, você conversa com a pessoa, você não tenta apenas vender para ela. Você conversa, passa algumas dicas de, se você é da parte do empreendedorismo, através dos negócios online, você passa algumas estratégias que ela possa adquirir a primeira venda dela até mesmo. Assim ela vai criar um gatilho novamente da reciprocidade, porque ela vai criar esse valor com você, vai falar, poxa, esse cara me ajudou muito, e um dia eu vou comprar o curso, vai ser com ele. Eu cansei de ver pessoas falando que vai comprar o curso apenas comigo, porque eu acabei ajudando essas pessoas. Eu acabei passando valor para ela, ajudando ela a fazer a sua primeira venda, ou ter algumas vendas constantes. E assim ela vai acabar adquirindo um curso com você, um treinamento. Porque isso é um forte gatilho, porque ela vai acabar tendo uma dívida contigo. Então assim você vai acabar criando essa forma com que ela esteja comprando o curso diretamente com você. A quarta estratégia é você criar tráfego e conversão. Eu vou dar um exemplo aqui, fazendo uma analogia com o shopping. Não adianta nada você ter um shopping lotado de gente, e você não ter pessoas comprando dele. O resultado disso tudo é a falência, certo? Então sim, você tem que focar com que essas pessoas dentro do shopping, digamos aqui dentro do seu negócio online, com que ela compre o produto. Qual a estratégia que você pode fazer? Eu já falei algumas aqui atrás, por exemplo, é você criar um ebook para ela, você criar conteúdos de qualidade, ajudar essa pessoa a resolver as dores dela. Vou aqui falar novamente aqui dentro do shopping. Você vai estar lá dentro do shopping, a pessoa, você entra dentro da loja lá, você acaba vendo o produto e tudo mais, a pessoa está interessada, se ela entrou dentro da loja, porque ela deve estar interessada em alguma coisa, você ajuda, você tem que saber qual que é a dor dela e ajudar ela a resolver essa dor. Então assim, por exemplo, uma pessoa que não tem resultado dentro do marketing digital, você vai ajudar essa pessoa a ter o seu primeiro resultado. Assim, ela tendo o seu primeiro resultado, ela vai ver que você é uma pessoa que realmente tem resultados com isso, e ela vai saber, querer saber qual curso você fez, qual treinamento você adquiriu, e você vai falar o treinamento que você fez, e ela vai querer adquirir isso. Você pode também falar que você vai dar um suporte para ela, você pode falar assim, se você quiser ir adquirir o treinamento, eu posso dar o meu suporte para você, algumas dicas a mais, que posso dar um resumo do que eu aprendi dentro desse treinamento, e é se você vai ter um resultado mais rápido. Ou se você também queira dar os seus e-books também, como bônus para ela, para ela ter resultados mais rápidos. Dessa forma, você vai resolver as dores dessa pessoa, que ela não estava tendo resultados. Essa é uma das estratégias básicas para o seu negócio. Não adianta você ter tráfego no seu negócio, se você não tem conversões. Então, você vai ter que criar uma estratégia para que essa pessoa compre o seu produto. E assim, com certeza, você vai ter resultados no seu negócio online. Foque nessa estratégia, que com certeza você vai ter resultados no seu negócio online. Bom, fico por aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse tipo de vídeo, e vai mostrar no seu feed de vídeos. E assim você vai estar acompanhando sempre cada vídeo que estou postando aqui no meu canal. Outra coisa também, se você não é inscrito no canal, se inscreva nele, para que você possa receber cada notificação de cada vídeo que estarei postando aqui no canal. Lembrando que, tica esse sininho cinza aqui embaixo, para que você possa estar recebendo 100% do conteúdo. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho